Já está aberto? Vocês estão vendo que vai entrar agora, vai começar a ter participantes. Sampaio, é contigo agora, hein? Eu e o Samu não só ficar olhando. Tem sete participantes por enquanto. Somos nós, somos nós. Aí você está vendo aqui o palestrante. E agora estou começando a entrar os... Ah, os participantes estão entrando. O Márcio entrou, o Erivelto. Pô, agora começou a entrar gente pra caramba. É, agora começa. Tá. Por favor, cortem os microfones. Ok? Bem, primeiro, agradecer a PNC, né? Tony. Com o qual ele... Eu acho que, no mundo, poucas pessoas são correspeitadas. Como eu disse antes a ele, ele é o mestre da reprodução assistida. Isso não agrada muito a ele, porque ele é Real Madrid, né? Então, por isso, você já ficou meio chateado. Nós, brasileiros, temos muita dívida com Tony. Por quê que nós temos dívida com Tony? Primeiro, porque é o serviço do mundo que mais recebeu brasileiros por todo o tempo. Todos os brasileiros têm... Não conheço ninguém do Brasil que não use algum protocolo que tenha sido feito, ou desenvolvido no IVE com Tony. Os trabalhos dele são sempre muito bons, mas as aulas são sempre muito boas. E eu, em especial, tenho que agradecer, porque fiz meu doutorado com ele, e, além do mais, ficamos amigos, ao ponto de ele permitir que eu morasse na casa dele. Tony, muito obrigado por essa honra de falar para nós, brasileiros, mais uma vez. Passa a palavra para Tony. A mim? Sim. Ok. Queridos amigos, eu quero, acima de tudo, mostrar a minha solidariedade a todos vocês, suas famílias e o povo brasileiro. Aprendi hoje que já existem mais de 7 mil mortes na pandemia, e o problema está longe de ser resolvido. Quero agradecer aos meus amigos, Marcelo Vale, Marcos Sampaio, e Selmo Geber, pela oportunidade que eles me darão de estar alguns minutos mais perto de você. Infelizmente, o meu portuñol já se perdeu, e não tenho outra opção de ser entendido que falar em inglês ou em espanhol. E os meus amigos de origem me han dito que falem em espanhol. Por tanto, vou falar em espanhol e, de novo, os agradeço muito e os mando um abraço a todos os colegas brasileiros. Marcos me pediu que vos falasse hoje durante 20 ou 25 minutos da problemática da preservação da fertilidade e, concretamente, dois tipos de mulheres. Por um lado, aquelas que chamamos preservação da fertilidade social ou electiva, que fazem, sobretudo, por a idade. E, depois, a endometriose, porque, recentemente, no mês de abril, em Fertility e se publicou o primeiro trabalho que existe sobre este tema particular, um trabalho feito por Anacobo em Valência. Não tenho nenhum conflito de interesse relacionado com a minha apresentação hoje. E, eu estou seguro que todos vosotros sabéis que, e o habéis experimentado também, que a vitrificação de ovocitos e de embrionais nos mudou a nossa práctica médica desde há mais de 10 anos, 12 ou 15 anos. E, dentro das indicações da vitrificação, talvez, uma das mais utilizadas foi o que se chama o social freezing, a congelação para evitar o efeito do etéreo da edade. E, por outro lado, outra indicação que surgiu, nada mais a técnica foi totalmente puesta a ponto, foi a possibilidade de conservar os ovocitos das mulheres com endometriose antes que fueran submetidas à cirurgia. E, eu, hoje, quero, como os digo, deixaros alguns mensagens claros que vêm da experiência que temos acumulado no IBI. Indudablemente, não é que o que nós digamos, deve ser assim, mas os que nos conhecem, sabéis que são muitos anos tentando fazer uma investigação clínica seria, acumulando experiência, e, por tanto, o que eu diré hoje não é que seja a verdade absoluta, mas eu penso que se aproxima bastante e que no futuro a gente confirmará os mensagens que eu vou dar. E, talvez, me equivoque dentro de 10 anos, tenho que dizer outra coisa, mas me dá a impressão que não. Quando falamos de la preservação da fertilidade por causa social, electiva, eu quero remitir-vos a este trabalho que publicou Ana Cobo a finales do ano 2018, praticamente no ano 2019. É a dizer, é um paper que tem uma antiga de ano e meio e, como veis aqui, na diapositiva contém mais de 7 mil ciclos de preservação da fertilidade electiva, de os quais vinieron a recorrer esses ovocitos e a colocá-los umas 641. É a dizer, é uma experiência importante. Neste trabalho se compara com as oncológicas e as vais ver nas diapositivas, mas a mim não me pediu que falem da oncologia e, portanto, não vou fazer referência. Insisto, quem tenha interesse em profundizar nos meus mensagens, aqui tem perfectamente as referências e pode acudir directamente ao paper publicado em Human Reprodução e discutir e ver os dados. O primeiro dato que surge de este paper que é importante señala nosso programa de preservación de la fertilidade desde que empezou no ano 2007 até o ano 2017. Recuerdo que o paper foi publicado no ano 2018, é a dizer, em um período de 10 ou 11 anos. E, como veis, a oncologia se ha mantenido mais ou menos constante, é a dizer, temos feito todos os anos mais ou menos os mesmos casos. Sin embargo, no roxo tenéis a preservação da fertilidade de origen social e, como veis, a tendo um crescimento exponencial de ano tras ano quase de um 22%. É a dizer, que as mulheres al menos en España han entendido perfectamente os posibles beneficios da preservação da fertilidade e cada vez han acudido mais a preservar seus ovocitos. E isto é absolutamente necessário para nós, seja nas nossas clínicas españolas ou italianas, porque, como veis, se miran os dados de Eurostat, España e Italia están na parte direita da gráfica, o qual mostra a edade média que as mulheres planteam ter um filho que não são nunca menos de 30 anos. Portanto, são programas que, hoje em dia, são necessários, porque há uma série de mudanços sociais que nós não vamos parar em modo algum, ao contrário, pouco a pouco, somos cada vez afortunadamente dominados por as mulheres e cada vez as mulheres têm mais postos de poder e de decisão. E o porquê devemos congelar os óvulos está claro, esta diapositiva é um recordatorio, na parte esquerda tenéis como com a edade se perde a reserva folicular, na parte direita tenéis uns dados de Jason Franasiak, de nossa clínica de New Jersey, na qual veis perfectamente como com a edade o número de embriones aneuplóides aumenta, portanto, menos e de pior calidad, portanto, uno tem que intentar congelar ovocitos para não ver se afectado por o efecto da edade. Qual é o problema? O problema é este, o problema é que quando Ana Cristina Cobo analizou os casos de mulheres que vinieron a congelar, que recordar que eran 5.000 mulheres 7.000 ciclos, é a dizer, non é pouco, a media de edade das mulheres era de 37 anos e estamos congelando en esta edade que, obviamente, todos vosotros sabéis, e os lo mostrado hace un momento en la diapositiva de Jason Franasiak, que ya la calidad ovocitaria está afectada. Estos son datos de la oncológica que os deixo pasar. E, por tanto, aquí tenemos unha serie de problemas que já empiezan a surgir en mi presentación. O primeiro de ellos o acabamos de ver. As mulheres vienen tarde. É a dizer, se nós queremos fazer, o temos que fazer idealmente antes. E vienen tarde porque ha faltado, en mi opinión, información, educación, é a dizer, conocer que isto se pode hacer e se hace. A edade, obviamente, afecta o número de óvulos que nosotros podamos obtener. Isto non cambia nada con a fecundación que facemos, a fecundación in vitro que facemos todos os días. Máis maior é a moza, menos óvulos vamos a tener. Pero é que, ademais, fijaros bien esta diapositiva que publicou ANA en 2016, que pertenece a mozas que facen elective fertility preservation e aquí compara as de menos ou máis de 36 anos. Pero mirad a parte inferior da diapositiva porque é moi bonita, como mostra como, a medida que passa a edade, a supervivência, e sobre todo entre os 35 e os 40 anos, é moi baixa. E, lógicamente, cando unha ve as posibilidades de embarazo, lógicamente, disminuíen tamén. Por tanto, a edade é un gran problema, o gran problema dos programas de preservación da fertilidade de modo electivo. As mozas, se o queren facer, o tendrían que facer antes do que facen. Cando nosotros analizamos, por exemplo, esta é outra diapositiva do paper de Ana Cristina, veis aquí como a supervivência máis ou menos é do 90%, 91, 92%, en as mozas jovens, sin embargo, as mozas maiores é do 80%. É a mesma que as mozas oncológicas. As mozas oncológicas ten un problema, pero isto é todo consecuencia da edade, consecuencia de ser maiores de 35 anos. Por tanto, eu creo que o mensaje os queda meridianamente claro. E se non o teníais claro, esta diapositiva é moi bonita porque esta diapositiva la podéis utilizar en vostras consultas. Cando un paciente venga a pediros que quere preservar a fertilidade, a pregunta que te va a hacer é, vale, agora me congelo óvulos, pero tú me garantizas que eu me quedare embarazada ao dia de mañana ou que tendré un hijo. Bueno, aquí, como veis, isto te dá en nosas manos a posibilidad de tener un hijo según o número de óvulos que tú congeles. Si tú, básicamente, haces unha estimulación ovárica, eres joven e tens entre 10 e 15 óvulos congelados, por aquí andará tu posibilidad de tener un hijo. Si somos capaces de congelarte a 24, entonces, casi te puedo garantizar que sí. Por lo tanto, creo que isto, que lo podéis encontrar en la, como os digo, en el paper de Ana Cristina, si tenéis un buen programa de vitrificación, que espero que sí, os pode servir mucho porque son unos datos extraídos e ben analizados e que dan unha perspectiva moi grande. Si a mujer é maior, já tenemos un problema que se evidencia claramente, mirar, as curvas de Kaplan-Meyer son definitorias, no? É a decir, isto é o que hai, non hai máis, pero estes números creo que os podéis tener guardados en vuestra mesa de escritorio cando habláis con as pacientes porque poden ser útiles. E respecto aos niños, aos embarazos e aos recién nacidos, os hemos estudiado tamén e, básicamente, cando se ve por que os óvulos sean congelados, se hai máis niños pequenos para a edad gestacional, prematuros, mortalidade perinatal, etc., o mensaje é que non, é a decir, que a técnica eu creo que hoxe é bastante reassurín, non hai por que pensar que por congelar os óvulos os niños poden tener problemas e, como os digo, o gran problema da preservación da fertilidade social ou electiva é que todavía se hace demasiado tarde. Paso agora a endometriosis. A endometriosis é un problema bastante frecuente, como todos vosotros sabéis, e que moitas veces é recurrente, é recurrente hasta o punto de que en cuatro anos creo que é la recurrente do 50%, unha barbaridade. Con lo cual, unha mujer sempre se encuentra moitas veces ante a disyuntiva de que me han operado un ovario, a lo mejor non me queda nada de ese ovario e agora resulta que tengo un endometrioma en el outro ou tengo unos endometriomas tremendos, nunca me han operado e me queren operar. E a pregunta é me devo preservar antes óvulos porque a cirugía non me va a hacer daño ou me deixo operar. Pois mirar, o problema de operar é que te pode operar cualquiera, te pode operar un buen cirujano e por moi buen cirujano que sea e fantástico e utilice os mellores instrumentos quirúrgicos e se unha persona con moita habilidade, esa persona e seus ojos son incapaces de mirar máis allá do que a vista nos dá e os distintos procedimientos que nosotros utilizamos para hacer coagulación, etcétera, etcétera, procedimientos quirúrgicos por outro lado necesarios dañan o ovario e vosotros sabéis que hai moita literatura que ha mirado a reserva ovárica antes e despois de haber hecho unha cirugía por un quiste endometriósico e todos consistentemente demuestran que hasta se pode perder un 40% da reserva ocular por lo tanto estamos hablando de algo moi serio estamos hablando de algo moi serio e que tenemos que plantearnos como manejar a estas pacientes si tenemos si tenemos la suerte de que caigan por primera vez en nuestras manos porque muchas de ellas vienen ya operadas entonces nosotros desde hace años tamén empezamos a analizar e a preservar a fertilidad en mujeres con endometriosis por este motivo e recientemente en Fertility and Sterility de hecho aquí la referencia que tengo é todavía doi porque lo tuve online pero lo tenéis en el Fertility and Sterility del mes de abril e esta es la primera publicación que existe en el mundo sobre este tema e como os digo pode ser que nos siente cátedra que non sea la verdad definitiva pero analiza máis de mil mujeres e 485 que vinieron a quedar embarazadas posteriormente fijaros además que estas mujeres tenían unha edad media de 35 años fijaros además que el 98% de estas mujeres era unha endometriosis severa e fijaros que máis ou menos la mitad habían sido operadas e a outra mitad non e quero insistir en este punto de que se habían sido ou non habían sido operadas porque despues veréis la diferencia entre tener la capacidad de aconsejar a unha mujer antes de que ningún cirujano lo opere ou despues esta tabla pertenece al paper de Ana Cristina insisto publicado en abril deste ano en Fertility and Sterility e muestra cosas obvias aquí estamos viendo solo las 480 mujeres divididas en dos grupos las más jóvenes y las menos jóvenes y hay una cosa obvia en las menos jóvenes menos ovocitos bueno eso a nadie le extraña esto es un efecto de la edad sin duda alguna la supervivencia fue más baja en las más mayores por lo tanto esto también es un efecto de la edad pero aquí era del 85% aquí del 80 y reteniendo estos números porque es importante entender la calidad de los óvulos de las mujeres con endometriosis acordaros si os recordáis antes os he dicho en una mujer joven con elective fertility preservation y lo veremos después la supervivencia superior al 90% aquí en las jóvenes ya pierdes 5 puntos que es importante y después obviamente la tasa de embarazo es menor en las más mayores eso es normal ok ahora esta siguiente tabla es muy interesante porque analiza siempre distinguiendo entre jóvenes y mayores porque es obvio que en la edad hace un efecto del etéreo si la mujer antes tuvo cirugía o no por lo tanto en cada una de las dos columnas tenéis más o menos 100 mujeres en cada grupo insisto no es que sean miles pero los grupos son bastante consistentes como veis y analizamos los resultados y lo primero que vemos es que si tenemos la suerte de que la mujer venga a nosotros sin haberse operado previamente el número de bocitos que obtenemos es bastante bueno mucho más de que si la mujer viene ya operada y obviamente si viene operada y encima es mayor ya te puedes morir ya poca cosa sacas pero es que la supervivencia es más o menos la misma es decir en torno al 85% en las jóvenes en torno al 80% en las mayores es decir fijaros como la endometriosis está en torno en la joven 85% en la mayor al 80% la supervivencia es decir respecto a la preservación en la mujer joven de causa social se reduce 5 puntos por la simple endometriosis 10 puntos si además de tener endometriosis tiene más de 35 años y obviamente las tasas de embarazo y las tasas de niño en casa pues van cambiando las jóvenes son muy respetables en las más mayores pues empiezan a ser más cuestionadas por lo tanto aquí tenemos una cosa clara y quisiera ahora mezclar los dos papers es decir el del 2018 y el del 2020 no he hecho estadística en sentido horizontal vertical perdón porque no he tenido tiempo soy un vago y además no tengo los datos completos que los tienen a Cristina esta estadística en sentido horizontal pertenece a los papers pero a mí la que me interesa es esta de aquí vertical como veis la mujer joven con endometriosis que no la han operado no tiene demasiado problema le sacas más o menos los mismos o gotitos que a las otras más o menos los mismos el problema es cuando han sido ya operadas vamos a ver uno de los key performance indicators que sería la supervivencia vocitaria la supervivencia vocitaria hoy en día a las personas que se dedican a controlar los laboratorios esto es uno de los de los key PIs o sea de los de los puntos para establecer si un laboratorio es bueno si mi laboratorio funciona bien o no funciona quiero llamaros la atención sobre aquí a la parte debajo a la izquierda sobre el programa de donación de óvulos casi 16.000 mujeres por lo tanto esto sí que es cierto o sea esto no tiene ninguna duda porque cuando uno analiza 16.000 no se puede equivocar es muy poco probable que se equivoque y como veis la supervivencia de los ovocitos de las mujeres jóvenes tiene que ser superior al 92% si no no lo estoy haciendo bien tengo que aprender entonces vamos a olvidarnos de las mayores pero fijaros en las mujeres jóvenes ¿qué pasa? como os decía la endometriosis pierde 5 puntos insisto no quiero hablar de la oncología porque no me lo han pedido y como os decía antes en las mujeres mayores va perdiendo puntos hasta el punto de que una mujer con endometriosis y más de 35 años pierde 10 puntos al menos respecto a la joven que lo hace por no verse afectada por la edad o a la donante de óvulos que en definitiva es más o menos lo mismo porque son chicas jóvenes por lo tanto cuando nosotros analizamos y vamos a fijarnos solo en las jóvenes y vemos la supervivencia en la endometriosis comparada con la fertilidad electiva veis que es más baja y por lo tanto la implantación es más baja también y las tasas de embarazo son más bajas y la tasa acumulada de embarazo es más baja el último parámetro que se analiza aquí lo hemos analizado en la diapositiva anterior pero lo repaso otra vez es que perdemos 8 o 9 puntos de eficacia de posibilidad de tener un niño en casa es decir no es poca cosa los ovocitos de las mujeres con endometriosis deben de tener algún problema y de hecho cuando vosotros analizáis veis reviews que hayan publicado sobre la etiología de la de la endometriosis de la infertilidad la patogenia de la infertilidad asociada a la endometriosis encontraréis siempre que se habla de una calidad ovocitaria alterada esa calidad ovocitaria alterada aquí tenéis un buen review creo que es un buen review que podéis encontrar en la literatura lo publicaron unos amigos italianos de de Milán y hace referencia a todo lo que se ha publicado hasta el año 2017 y posteriormente se ha publicado otras cosas y hay un grupo en Brasil en la universidad de Rivera Preto dirigido por una doctora que no tengo gusto de conocer que se llama creo que Paula Navarro Navarro seguro de apellido nombre no estoy seguro pero que está trabajando muy bien y en definitiva la cuestión es que los ovocitos de las mujeres con endometriosis desde hace muchos años ya nos dimos cuenta de que habían una serie de cuestiones que no funcionaban y más recientemente se ha identificado una disminución en el número de mitocondrias por ejemplo se ha identificado un aumento de las anomalías del uso cromático del spindle y otras alteraciones que como os digo podéis leer aquí o en los papers de la doctora Navarro y quiero haceros referencia a este trabajo que publicamos nosotros porque es el primer trabajo que existe en la literatura donde utilizando tecnología de anal de secuenciación de una sola célula fuimos capaces de hacer la transcriptómica completa de los ovocitos de las mujeres con y sin endometriosis esto no se había hecho todavía y de hecho la tecnología no nos lo permitía porque en nuestras discusiones nosotros durante muchos años perseguimos entender por qué los ovocitos de las mujeres con endometriosis tenían peor calidad como confirma el programa de preservación de la fertilidad pero entonces era simplemente viendo nuestros propios resultados clínicos pero no teníamos la tecnología hicimos muchas técnicas distintas pero para poder hacer biología molecular para poder hacer transcriptómica negritábamos muchas células y claro no podíamos nosotros tener todas las células de una mujer porque son óvulos entonces venía a tratarse y se quedaba sin óvulos ahora que hemos podido pedirles uno y en ese uno poder hacer transcriptómica la cosa cambió y este paper aquí lo tenéis referenciado es una publicación de Hortensia Ferrero que os recomiendo y nos ha permitido estudiar por un lado mujeres sanas y por otro las mujeres con endometriosis que podían tener un ovario sano y el otro afectado y los resultados son extremadamente interesantes yo os voy a poner solamente dos datos porque el paper está publicado y quien quiera entrar en detalle que se lo baje de internet y que se lo lea pero cuando nosotros comparamos mujeres sanas con mujeres con endometriosis veis que hay más de 500 genes expresados en modo diferente pero cuando nosotros estudiamos el ovario afecto con el ovario no afecto a las mujeres con endometriosis solamente había uno es decir el mensaje este es el siguiente el mensaje te está diciendo que lo que está ocurriendo en la mujer con endometriosis no es porque esté en el ovario con el endometrioma está en el peritoneo está en la sangre está donde esté pero está afectando a los dos ovarios y eso creo que es un mensaje importante creo que es un mensaje importante como os digo el paper es muy completo pero aquí tenéis los 20 genes que se expresaban con mayor intensidad y diferentes y estos tres son particularmente importantes y por qué son particularmente importantes porque el gen llamado APOE es un gen que está relacionado con la alteración del metabolismo de los lípidos que sabéis que llevan a la producción de esteroides y todos los que habéis estudiado la patogenia de la endometriosis la fisiopatología de la endometriosis sabéis que se ha descrito sobre todo Sedar Bulun y su grupo han descrito como en el tejido endometriósico hay una aberración una alteración de la de la producción de estrógenos es mucho más sensible por una serie de alteraciones particulares y también una resistencia a la progesterona por lo tanto esto lo tiene también el óvulo está en el peritoneo lo han descrito en las lesiones endometriósicas y lo encuentras en el óvulo lo encuentras en el óvulo no es que el óvulo lo pase al exterior sino seguramente según pienso yo es al contrario del exterior entra en el interior del ovario este segundo gen particularmente importante también porque está está muy relacionado con el estrés oxidativo también descrito por muchos autores que es uno de los de los pathways de las de las rutas que se afectan en los casos de mujeres con endometriosis y el tercero de interés es este tercero que está relacionado con el ciclo celular con la apoptosis con la muerte celular por lo tanto como veis existe suficiente fundamento para pensar que los ovocitos de las mujeres con endometriosis son diferentes por lo tanto para concluir porque no quiero cansaros más os dejo con estos mensajes la preservación de la fertilidad de causa por causa social por motivo social yo creo que la tenemos que promocionar creo que vale la pena porque la probabilidad de supervivencia y de embarazo la habéis visto ahora bien hay que educar a las mujeres hay que comunicar hay que utilizar los medios de comunicación para que vengan antes porque si no tenemos un problema respecto a la endometriosis creo que os he mostrado por primera vez a quien no haya todavía leído el paper nuestro del fertility en sterility por primera vez os he mostrado la evidencia de que la calidad ovocitaria se afecta porque sobreviven 5 puntos menos en las jóvenes y 10 puntos menos en las más mayores respecto a las jovencitas de donación de óvulos o de preservación de causa social el segundo mensaje que creo que es importante es sencillo pero creo que es importante que este paper lo dice claramente que si tenéis una mujer aunque la operéis vosotros sacarle primero óvulos porque como se va a quedar después de haberla operado aunque sea un gran cirujano nadie lo puede decir mejor tener óvulos en el en el congelador que la mujer operada y después vamos a preservarte óvulos nunca cambiar el mensaje cambiar el chip y finalmente espero haberos convencido de que no sólo a nivel clínico tenemos otro dato más que habla de que esos ovocitos son distintos sino que ahora estudiando la transcriptómica de esos ovocitos hemos identificado a rutas metabólicas afectadas y particularmente es muy interesante porque insisto cuando uno estudia la patogenia de la endometriosis no se sorprende todas estas rutas y han sido descritas en el tejido endometrial en el tejido enfermo en el peritoneo de las mujeres con endometriosis y nada más agradecer de nuevo a los doctores Valle Sampaio y Geber haberme dado la oportunidad de participar en este seminario en este webinar agradecer a todos los que han participado en la investigación que yo os he presentado hoy sobre todo Hortensia Ferrero los aspectos básicos y Ana Cristina Cobo en los clínicos de la preservación de la fertilidad y nada más gracias un abrazo a todos y si tenéis preguntas encantado de atenderlas Tony me ove si excelente como siempre Tony siempre muchas novidades hoy una pregunta que cada día me parece más importante para las mujeres nosotros tenemos hoy más o menos 30% de pacientes abajo de los 35 años que quieren congelar órgão mas son más respondedoras entonces tenemos que hacer más de un ciclo nosotros todavía no testamos pero ya leemos un poco para intentar diminuir el costo usar progesterona en lugar de cetrotid usar esa progesterona ¿crees que puede afectar la calidad y el resultado de este ciclo? no absolutamente no nosotros utilizamos la progesterona mucho hemos hecho hemos hecho un estudio que está ya acabado no sé si está mandado a publicar pero la calidad de los esto se hizo con donantes de óvulos y la calidad de los óvulos de mujeres que utilizas progesterona no es peor y en las mujeres pobres respondedoras en concreto tampoco es peor es decir que tú tienes una mujer de 40 años 41 años que tiene una reserva más baja la quieres estimular como los medicamentos en Brasil son muy costosos quieres usar la progesterona para ahorrar digamos para gastar menos en medicamentos y no vas a tener ningún problema no por utilizar progesterona vas a tener óvulos de peor calidad absolutamente ok Tony pode por favor descompartilhar sua tela porque estamos viendo su tela de computador só espera no te he entendido porque para nosotros no vemos estamos viendo la tela de tu ordenador no no está apareciendo la gente creo que abajo donde has compartido el baby espera 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 un momento espera no es que estaba el verde sí el verde está pero abajo pero no abajo no a mí me sale arriba pero bueno eso es igual es una barra que pone nueva función pone compartir no ah doutor y no tengo abajo pega o ratón y bien abajo de tu tela de ordenador para ver si aparece otros icones Mais abaixo, por favor. Não, mais abaixo já não, porque mais abaixo... Ah, vale, vale, já estou. Sim, mais abaixo estão as aplicações. Ah, vale, então nas aplicações abaixo tem zoom. Deve estar zoom, sim, não a vejo. Oye, perdonar, pero é que... Isto o tínhamos que ensaiar. Aqui, já está. Agora me veis. Vale, Toni. Agora vou passar a palavra para o Marcelo Valle. É o sócio querido do Rio. Queria agradecer ao doutor Antônio Pelicê a possibilidade de compartilhar com a gente esse conhecimento. É muita... Queria dizer que, na minha opinião, é a pessoa mais influente da reprodução assistida. Ninguém foi tão constante como ele durante tanto tempo, em tanta produção científica, em tanta produção científica, que muda a nossa vida prática, como esse trabalho do congelamento de óvula em pacientes com endometriose. É um divisor de águas, na minha opinião. Acho que isso vai influenciar não só os médicos de medicina reprodutiva, mas muitos cirurgiões. A primeira pergunta que eu teria é no caso de preservação de fertilidade social. Diferentemente de outros estudos que analisam taxas cumulativas de gravidez, a gente vê um platô com 20 óvulos congelados em mulheres acima de 35 anos. Por que atinge um platô em mulheres acima de 35 anos? Ah, porque... No, isso é... Isso é uma... São curvas de Kaplan-Meier. E o que te diz... Isso é um... É um... É um... Estadístico. Não é real. É a dizer... Não vou voltar a a apresentação porque me ha costado muito... Teneros em pantalla. Mas, se vai ao paper, verás que... Em mulheres de mais de 35 anos é que nunca chegam a ter tantos ovocitos. Por tanto, a partir de... 15 óvulos, por exemplo... Me lo estou inventando porque não tenho a curva. Já não temos mais casos. Então, é a estadística que te diz... Mira, não vão... Te sai assim. Mas é um... É um... Efeito estadístico. Sim. Muito bom. E... Em relação à questão prática... Em pacientes com endometriose, você aconselharia um número superior em função da menor taxa de sobrevida? Um número superior de óvulos? Descongelados, sim. Sim, sim. É uma boa pergunta. É a dizer, uma vez temos estes dados, que fazer com estes dados, não? Indudablemente, quando a Dra. Cobo faça as mesmas curvas de Kaplan-Meier, o mensagem que chegará será esse. Que se tu queres quedarte embarazada, vamos ter que ter mais. Mas isso é difícil, porque a diferença da mulher que faz uma congelação de causa social, a mulher com endometriose tem medo de que se estimula muito, e isso cresça o endometrioma e se empeore a endometriose. Então, não é fácil convencê-las de que se têm que estimular duas vezes. Sim. E vou passar a palavra de volta para o Marcos e para o Selma. Obrigado. Obrigado. Fala, Selmão, companheiro de batalha. Selmão, vou deixar você fazer... Eu sei que você está sem som. Não estou te ouvindo, Selmão. Está me ouvindo? Agora sim. Eu sei que você agora é endometriose. Vai lá. Muito obrigado por sua participação, sua generosidade. Parar o que você está fazendo na Itália, essa cidade linda para falar para nós, brasileiros, durante uma hora, assim, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, ela não é relacionada à endometriose, mas ao congelamento, sobre algo que você falou durante a sua apresentação e um pouco na resposta de Marcos. Nós estamos fazendo, alguns anos, uma alternativa para mulheres que têm indicação para receber ovocítios, mas não querem. Então, nós fazemos quatro estímulos. Estamos preparando o paper para submeter, já tem alguns anos. Nós chamamos de tetraestímulos. Então, fazemos quatro estímulos e são mulheres muito pobres respondedoras. Um ovocítio, dois por estimulação. E o resultado que nós vemos de sobrevivência dos ovocítios ao congelamento é muito bom. Mas a taxa de gravidez, a taxa de embarazo é muito ruim. Nós estamos falando em torno de 25% a 30%. Você acha que esse grupo, mesmo sendo mulheres mais jovens, que esse grupo de má-respondedoras também teria ovocítios piores? A ver, tem ovocítios piores, mas, Selmo, o tema é quando tu dizes que o resultado do congelamento é muito bom, que significa muito bom? Porque se tu miras somente os dados que eu te he ensinado de endometriosis, há um 85% de supervivência, que se não tivesse que comparar com nada, diria que é relativamente bom, 85% de supervivência. Mas, quando o comparo com as mulheres jovens, que têm um 92%, é evidente que estou perdendo 7 pontos de eficiência. Então, eu estou seguro que, aunque tu digas que as mulheres que tu lhes congelas os ovocítios de dois em dois, e que depois não se quedan embarazadas e sobrevivem bem, se miras bem tus dados, seguramente, aunque descongelen bem esses ovocítios, sempre tendrás melhores resultados em as mais jovens. É a dizer, estou seguro que encontrarás um decalagem, uma diferença. Porque, insisto, a supervivência, a congelação dos ovocítios, é outro marcador de qualidade. Por tanto, a mim, biológicamente, não me resulta compreensível que sobrevivan muito bem, e que depois dê lugar a embriones anormais, seguramente, a neuploides, e por isso as mulheres não se quedan embarazadas. Não me encaixam muito. Muito obrigado, Tony. Tony, tem uma pergunta... Isso, vou deixar para você abrir. Tem uma pergunta, Tony, do Marcelo Jacobi. Ele quer saber se não seria interessante usar o letrozol em mulheres com endometriose para fazer a função, para diminuir o nível de estrógeno. Utilizar o letrozol em... Bom, a ver, isto é um tema distinto do que não temos falado. É a dizer, se eu assumo e me creio que as mulheres com endometriose têm uma alteração na qualidade dos seus ovocítios, a pergunta é, o que posso fazer para melhorar a qualidade dos seus ovocítios? Posso fazer algo durante a estimulação? E se han utilizado agonistas da GnRH. Não sei se há na literatura letrozol. Sinceramente, não o sei. Há que olhar. Há gente que usa antioxidantes. E depois, tem gente que usa antioxidantes in vitro. É a dizer, uma vez que tuhas extraído os ovocítios, adicionais o antioxidante no cultivo dos ovocítios, digamos. E a verdade é que estamos revisando agora a literatura. Não sei a resposta a isso. Não sei a qualidade dos estudos que há. Não posso contestar a nosso colega. Pode ser uma alternativa. Mas não posso contestar agora mesmo, nem sim, nem não. Ok, Tony. Tony, pergunta do Ricardo Bruno. Qual é que você acha que seria... Baseado só na endometriose? Ele não me perguntou nada em relação com a idade. Baseado só na endometriose profunda, quantos ovos você acha que seria seguro a mulher congelar? Se a mulher é jovem... Bom, isso está no paper de Ana Cristina, do Human Reprodução. Se congelas 20, você tem a possibilidade de ter um filho do 77, 78%. Mas, vamos, esses dados estão publicados. Dile ao colega Bruno que o mire em Human Reprodução, porque isso está publicado. Ok, Tony. Bem, aqui não vejo mais nenhuma pergunta. Vale, Selma, alguma coisa? Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Vamos abrir o meu disco. Se eu tenho mais uns minutinhos... Tony, você sabe que nós gostamos de endometriose também, já publicamos alguns papers. E o último nosso foi na JARG, quando analisamos há 10 anos de rede Lara. 2 mil ciclos com endometriose e 2 ou 3 mil ciclos com tubo alfactor. Foi publicado em agosto de 2018. E os resultados de embaraço com endometriose foram iguais ou maiores do que o grupo controle. Apesar de que o número de ovocitos foi menor... Isso sempre. E o número de embriões foi menor também. Então, talvez esse impacto de piora da qualidade ocitária não seja tão importante para ter um impacto na taxa de embaraços. Você não acha? Bom, vamos a ver, Selmo. Esta é uma discussão que temos tido muitas vezes. É a partir do que você tenha podido publicar da rede Lara, há uns quantos meta-análisis publicados. Concretamente, há um extraído dos dados da Sociedade Americana de Fertilidade, do SART, que não me lembro, incluía 300 mil ciclos. É uma barbaridade. O problema é que os dados extraídos dos registros são difíceis de crecer. Porque quando você põe a seu fellow a sacar dados, vai e vê que a mulher tem endometriose. Porque o primeiro dia que fez a história clínica põe que tem endometriose. Mas realmente, essa mulher tem endometriose hoje? Ou teve endometriose e hoje não tem endometriose? Alguém tem feito um estudo bem feito, valorando de forma prospectiva, se há dados que sugerem que a mulher tem endometriose, aunque fossem somente os valores séricos de CA-125. Por dizer, um marcador que não é que seja perfecto, mas que, por menos, se uma mulher tem o CA-125 alto e sabe que tem endometriose, eu me o creio. O mesmo que se lhe faz uma ecografia e veu um endometrioma, me o creio. Mas quantas mulheres tem metidas aí, nos estudos da rede LARA ou da ASRM, que, quantas mulheres tem metidas aí que poderiam ter ou poderiam não ter endometriose? As mulheres com endometriose, sem dúvida, sem dúvida, eu, ou seja, clínicamente, há coisas, a medida que os caem maiores, e eu já sou muito mais velho que vocês, que se caem por seu peso. É a dizer, a mulher com endometriose, efectivamente, tem menos ovocitos. Isso ninguém pode discutir, porque, por razões obvias, a mulher com endometriose, tem asociado, em um 50%, por menos, a adenomiosis. E a adenomiosis pode afetar a implantação. Então, a mim me resulta, e depois existem os dados básicos sobre a qualidade ovocitaria, como os que te mostrou agora, utilizando transcriptômica muito moderna, de uma só célula. Então, eu acho que todo em seu conjunto, efetivamente, não é que seja, não é que uma mulher com endometriose não se pode ficar embarazada, em absoluto que não, mas um pouco mais de dificuldade tem. E, basicamente, em esse paper, nós temos quantificado no ano de 2019, e, basicamente, por fazer uma comparação que a paciente poderia entender, que talvez não serve para nós, mas sim poderia entender uma paciente, eu digo, mire, senhora, isto é como os ovocitos de as mulheres de 42 anos. As mulheres de 42 anos, nós sabemos que, a ciencia certa, que o 80% são aneuplóides. Pois, os ovocitos das mulheres com endometriose, o 70% têm uma expressão genica distinta para os de as mulheres que não têm endometriose. Mas digamos que, de cada 10, há 3 que podem ser totalmente normales. A lo mejor, se, segundo o que eu penso, penso que é uma conexão, uma derivada do processo inflamatório que há no peritoneo, que chega ao ovário, é possível que aqueles óvulos contenidos em folículos que estão um pouco mais no interior da corteza e menos em contacto com a superfície, estén menos dañados que os outros. Pero, enfim, isso é especular, não te lo puedo dizer com certeza. Obrigado, Tony. Obrigado. De nada. Tony, tem chegado muitas perguntas, eu acho que não vai dar tempo de você responder todas, mas a Renata Boss pergunta, você tem experiência, você não, o Ivi tem experiência no uso de antioxidante no meio de congelamento? Em mulheres com endometriose? Ou no congelamento do jovem? Ou em brilho? Pois, dê-lhe, dê-lhe a a Dra. Bosch que, sinceramente, não sei. Porque, isso é um tema que fazem os embríos. É o laboratório não sei. Espero que escreva que escreva a Dra. Ana Cobo, Ana, se lê o paper de fertilidade de abril, e ali está o e-mail da Dra. Cobo, e seguro que ele contesta e se o diz. Eu não sei. Tony, Marco Túlio está perguntando se você vê diferença no caso de congelamento de óvulos de uma paciente com endometriose. Os agonistas ou os antagonistas? Isso não o temos visto. Isso não o temos visto. Mas o que temos feito um estudo com um placebo e com um agonista para ver se previamente tinha um efeito positivo sobre a qualidade embrionária e a taxa de embarazo e não serviu para nada. Não ajudam. Agora, se você já te centra só na preservação da fertilidade, é que na Europa o agonista já não se usa. Nós o agonista já não o usamos desde há muito tempo. Usávamos o antagonista e agora, como eu disse antes, usamos a progesterona, que é mais barata. Mas o agonista já não se usa para nada. Aqui, também não. Tony, a última pergunta para não abusar do seu tempo, que eu sei que já é de noite aí, você vai querer ver alguma coisa. É a última, tá? É do Matheus Roque. Tudo bom, Matheus? Considerando a endometriose como uma doença sistêmica que muitos dos efeitos da doença, da qualidade dos ovos, está relacionada ao estresse oxidativo e à apoptose, você acha que usar antioxidantes por 3 ou 4 meses poderia ter benefícios nos resultados? Ou seja, em teoria, sim. Em teoria, sim. Em teoria, na prática, é o que eu disse antes. Tem que olhar a literatura que está publicada. Não estou muito seguro que tenha muito publicado, mas tem que olhar. o estamos mirando nos outros estes dias porque estou interessado, mas, em teoria, poderia servir. Vale. Vale, Tony, agradecer mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Saudades. A vosotros. Um abraço muito forte a todos. Todos. Boa noite, Tony. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Tchau, chicos. Adiós. Adiós. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.